Olá meninos e meninas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal Cida Natureza hoje eu vou estar fazendo aqui um inseticida natural para orquídeas esse inseticida combate coxonilha, pulgão e vários outros insetos que possam aparecer aí nas nossas orquídeas mas esse inseticida natural serve não só para orquídea, mas para todas as plantas inclusive você pode estar combatendo pulgão na couve com esse inseticida, lagarta e vários outros insetos que vem aí aparecer nas suas plantas, mas eu estou dando um ênfase maior nas orquídeas porque a orquídea é uma planta bastante sensível e que a gente não pode estar colocando qualquer coisa não dependendo do produto que você coloca na sua orquídea, você pode danificar a sua planta ou até mesmo matar a sua planta, né? E esse inseticida aqui é natural e você pode bater tanto no substrato da orquídea quanto nas folhas que vai matar os insetos e não vai prejudicar a sua orquídea lembrando gente que é um inseticida, não é fungicida, não vai acabar com fungo, vai acabar com insetos como coxonilha, pulgão, lagarta e vários outros insetos que possam aparecer na sua planta então vamos lá no que nós vamos precisar aqui para poder fazer esse inseticida natural olha só, aqui ó, nós temos uma folha de mamão não confunda, é mamão viu gente, não é mamona não meu irmão até pediu para eu fazer um inseticida natural para ele ver então aproveita aí Lorival e copia então nós vamos precisar de quatro folhas de mamão grande assim essa folha está com esse tom meio riscado gente não é porque ele está doente não, tá? é porque aqui nós temos, estamos tendo um período de seca muito grande e as plantas estão sofrendo um pouco então nós vamos precisar de quatro folhas deste tamanho aqui, quatro folhas grandes ou, no caso aqui tem algumas pequenas, então eu vou estar usando cinco folhas uma grande, poderia ser quatro grandes ou cinco menores ó, essa aqui também é pequena então eu vou usar cinco folhas de mamão para um litro de água nós vamos começar a fazer esse inseticida então natural então nós vamos tirar aqui ó qualquer dúvida que ficar também gente, vocês deixem nos comentários que eu respondo, tá? ultimamente eu tenho atrasado um pouquinho para responder comentários mas não é uma vontade não gente, é porque aqui a gente está numa correria danada esses dias, né? hoje que me deu uma folguinha aqui então ó, quatro folhas de mamão grande ou cinco folhas médias não vai fazer muita diferença não, tá? aí nós vamos picar aqui ó picar de um por um, se não é minha tesoura não vai dar conta, né? nós vamos picar aqui ó, só para facilitar aqui para o liquidificador, né? aliás gente, vocês devem perguntar assim a Cida sempre faz vídeo nesse cantinho aí sabe por que que eu sempre faço vídeo nesse cantinho? porque é o único lugar que tem uma tomada aqui no cantinho das plantas para eu ligar o liquidificador, né? então a maioria dos vídeos que eu preciso usar o liquidificador é aqui nesse cantinho mesmo então olha só vamos picar todas as folhas se quiser e tiver prazo aí gente porque aqui a gente está gravando e a gente não quer ficar enrolando, demorando muito, né? mas para você fazer em casa aí você pode picar com prazo, com paciência pode picar mais miudinho que vai facilitar aí para o seu liquidificador triturar e tá triturando essas folhas, tá bom? eu tô ficando meio grosseiro aqui vê se dá certo vê se dá certo, não dá certo vai, né? vê se ele bate, né? se ele consegue bater esse tanto de folha ficado nessa espessura ó coloquei cinco folhas quatro folhas menores e uma grande, né? ou quatro folhas médias e uma grande então ó aqui tem um litro de água eu vou colocar a parte da água para a gente começar a bater depois eu coloco o resto já é? então vamos lá fazer barulho agora se você quiser pular barulho, tudo bem mas vamos lá não perca as outras partes não porque esse inseticido natural aqui é muito do bom, tá? prontinho nem demorou tanto assim, né? então gente feito isso ah é vamos colocar o restante da água já tava me esquecendo por que que a gente coloca um pouco da água e depois o restante? porque vai que enche muito aí começa derramar por cima, né? então vou colocar aqui agora batendo aqui para poder não derramar prontinho 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 agora gente nós vamos passar por essa peneira aqui primeiro tem que tirar o copo do liquidificador, né? então nós vamos passar por essa peneira aqui ó para tirar o bagaço, né? se não não dá para para usar aí no borrifador dá uma espancadinha aqui para ele vazar eu espero que vocês estejam vendo direitinho aí vou usar uma colher aqui ó para ele soltar mais fácil ó dá uma apertadinha aqui minha colher está tão ruim que ela está entortando toda ó pode espremer isso com a mão também se você quiser viu não vai fazer mal nenhum para a sua pele não só vai deixar a sua mão um pouco mais fina ó colocar o restante aqui aí gente ó o que vai sobrar? esse bagaço aqui esse bagaço você pode levar para a sua composteira certinho? eu vou colocar ele aqui no cantinho depois eu vou usar para colocar lá na minha composteira vou deixar ele no cantinho aqui então ó vamos passar mais uma vez para ficar bem fininho né? e não ficar tupindo o bico da nossa da nossa bombinha eu vou precisar lavar essa peneira aqui aguenta a mão aí prontinho ó já lavei a peneira e esse recipiente aqui né? que eu esqueci e aqui eu vou usar um pano de prato ó eu peguei um pano de prato bem ralinho que é vai passar mais fácil né? então vamos colocar aqui na na boca do desse desse recipiente aqui né? uma vasilha de plástico transparente e vamos passar o nosso inseticida né? ó tá indo ó ó aí é só passar aqui pela pela pelo pano não é pela peneira é pelo pano aguenta aí que já tá terminando viu? rapidinho ó quase terminou de passar aqui agora tá rápido tá rápido tá rápido não aqui agora não demora viu gente? é que eu eu não gosto de fazer vídeo muito longo não sabe? às vezes até são alguns muito longos porque não tem como né? fazer mostrar o que a gente tá fazendo um vídeo muito curto mas tudo que pode economizar aí pra pra o vídeo não ficar muito longo eu faço tá? mas sem deixar de explicar nada né? aí se você ficar com alguma dúvida ó dá um apertãozinho aqui olha a cor que ficou isso aqui ó bem verdinho tá vendo? fica bem verdinho então como aqui a gente tem eu vou repetir gente que é pra não ficar duro quatro folhas de mamão de tamanho médio no caso aqui eu pus cinco porque tinha uma grande e quatro menorzinhas né? nós colocamos também um litro de água e pra um litro de água né? do inseticida nós vamos estar usando dez gotinhas de detergente neutro então vamos lá três quatro cinco seis sete oito nove dez humm eu acho que foram as duas mas não vai fazer muita diferença não viu gente? isso não vai fazer diferença porque que a gente não bateu aqui junto? porque senão ia dar muita espuma e ficar derramando aqui no liquidificador então a gente coloca aqui ó mistura porque o desinfetante ele tem a ação de como é que eu digo? de espalhar isso aqui na planta né? de fixar ele na folha da planta ou no substrato então gente isso aqui como eu já disse esse é um inseticida natural você pode estar usando aí nas suas orquídeas sem medo de errar viu? para acabar com a coxonilha se você descobrir que tem coxonilha na rosa do deserto na orquídea em qualquer planta ou ou pulgão você pode fazer esse inseticida e usar sem medo que não vai prejudicar a sua planta outro sim como todo produto que a gente usa aí nas nossas orquídeas né? nas nossas plantas qualquer planta né? até no pé de café tem que ser usado gente em horário que não tiver sol exemplo a tardinha né? como é o caso agora que já tá tardinha a gente pode usar não tá pegando sol aqui ó então a gente pode usar aí até amanhã de manhã não tem problema fica tranquilo de manhãzinha eu não aconselho não porque você aplica isso aqui de manhãzinha rapidinho vem o sol e queima sua planta vai estragar sua planta as folhas pode estragar raiz né? então tem que ser usado sempre na parte da tarde outro sim graças a Deus eu não tenho nem uma orquídea com coxonilha e nem pulgão que não gente eu até tenho nas minhas couves lá tem pulgão encontrei pulgão lá ontem fui mostrar pro meu tio vi uns pulgão lá então eu poderia estar usando lá mas eu vou mostrar aqui na orquídea pra vocês verem que eu jamais ia colocar uma coisa numa planta minha que ia fazer mal pra planta entendeu? sim eu vou colocar porque eu tenho certeza que não faz mal nenhum pelo contrário só faz bem e não vamos confundir é folha de mamão não é folha de mamona tá bom? então se vocês quiserem perguntar nos comentários tirar alguma dúvida pode perguntar que eu respondo direitinho até quanto tamanho das folhas viu gente? porque é difícil explicar assim quando tem vários tamanhos de folhas né? pra ser usado numa receita então eu vou pegar uma uma orquídea aqui pra gente poder aliás vou pegar duas ó vou pegar essa biferenária e essa orquídea aqui que é uma bailarina então vou usar nas duas olha só feito isso ó olha como fica verdinho ai do outro pote olha que bonito bem verdinho né? aí ó você vem na sua planta tá com coxonilha vou tirar do rumo da flor da outra ali senão mata a flor da outra não pode jogar na flor também não viu gente? é nas folhas e substrato ó só fazer isso aqui ó mostrar mais de pertinho aqui ó ó pode borrifar nas folhas ó dá um banho nas folhinhas o o detergente vai ajudar a fixar aqui ó no substrato ó só pra vocês verem que não é mentira não não é mentira não isso aqui não é barrela viu gente? é verdade ó você pode bater tranquilo que as vezes a pessoa fala assim ah fez mas não mostrou né? é meio estranho não é? não passa credibilidade pra ninguém não eu pelo menos não confiaria em um vídeo que a pessoa faz um produto desse mas não usa na sua planta se a pessoa não usa na sua planta é porque não acredita não confia né não? então aqui ó sem medo de errar ó ó ó no substrato ó tá vendo? não tem colchonilha não tem pulgão que resista isso aqui gente ó aqui na nossa bailarina ó ó nas folhas é pra combater pulgão colchonilha e no substrato ó tá vendo aí? dá pra ver direitinho? ó colchonilha morre tudo se tiver nas folhas você bate hoje a tardinha amanhã de manhã quando você for ver elas já estão mortas aqui acredita? é muito rápido o pulgão então nem se fala esse é mais fraco ainda pra esse inseticida aqui então gente essa foi a receita de hoje inseticida natural pra orquídea e pra várias outras plantas que você tiver aí viu? pra todas as plantas serve tá jóia? até no pé de laranja se tiver pulgão é só fazer esse inseticida aqui e bater aí na nas suas plantas que acaba de uma vez só tá jóia? então é isso gente que eu queria mostrar pra vocês hoje é eu espero que vocês tenham gostado e que seja útil também pra vocês né? aliás bateu um tiquinho nesse aqui esse aqui foi plantado recentemente é pra evitar pra evitar já vou aproveitar vou pulverizar ela aqui então gente é isso que eu queria mostrar pra vocês eu espero que vocês tenham gostado que seja útil pra vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchauzinho tchau